Gente, vamos falando agora sobre oportunidades? Vamos saber agora das vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira na Casa do Trabalhador? Vamos agora com a Daiane Oliveira, que chega agora na nossa programação, atualizando a gente sobre as vagas disponíveis para hoje. Daiane, bom dia. Quais são as vagas na Casa do Trabalhador? Oi, Ana. Bom dia, bom dia a toda a audiência do RCN Notícias. A semana está encerrando na Casa do Trabalhador com 38 oportunidades de emprego, 8 a mais em relação a ontem, quinta-feira. E hoje a Casa do Trabalhador disponibiliza vaga para chefe de cozinha, costureira em geral, eletricista, empacotador à mão, vaga para instalador de centrais telefônicas, lavador de veículos, marceneiro, repositor em supermercados, repositor de mercadorias, vendedor de comércio varejista, operador de máquinas agrícolas. Esta aqui vaga é para PCD e as demais que eu vou falar também. Repositor em supermercados, trabalhador rural, trabalhador florestal e também vaga para zelador. As pessoas que são portadoras de deficiências devem apresentar o laudo médico ali na Casa do Trabalhador para conseguir um encaminhamento, para fazer uma entrevista aí em relação a uma destas vagas. A Casa do Trabalhador está localizada no centro de Três Lagoas, na rua Munir Tomé, número 86. Lembrando sempre que tem que levar o número do PIS, carteira de trabalho, comprovante de residência, RG e também o CPF. O agendamento tem que ser prévio mediante o aplicativo MS Contrata Mais, que é facilmente, é muito fácil de baixar pelo seu celular, faz este agendamento antes de comparecer até a agência. Se não for assim, a pessoa não consegue o atendimento.